Beterraba e cenoura Beterraba e cenoura Beterraba e cenoura Medalha de prata É a seleção É qual a seleção? A de vôlei? Não, o vôlei foi bronze É de futebol E perderam pra aquela seleção dos Estados Unidos Que é uma seleção pesada Viu menino? Mas jogou errado demais a seleção Mas trouxe a medalha de prata É isso que importa Não é fácil não, é medalha olímpica Imagina a menininha que ganhou quatro Próxima, valeu Cláudio Oi, boa tarde Nico Eu sou Milena do bairro São Cristóvão Eu e minha mãe não perdemos seu programa Você e sua equipe são nota mil Manda um balanço pro meu pai Daniel Martins Eu tô mandando lá no São Cristóvão Daniel Martins Ele deve ter conseguido aquele almoço top ontem né Balança, tamo junto Tamo junto Milena Próxima Oi Nico Meu nome é Simônica Borges Simônica Borges Gostaria que você mandasse um abraço para os meus pais José Luz dos Santos e Thaís Sou de Belo Horizonte E eles são de Coronel Fabriciano Abraços Será que ela tá acompanhando a gente ontem? Será que ela é fanpage? Me conta sobre isso Aproveitando pra abraçar a turma que tá na fanpage TV Leste no Facebook Cês tão sempre comigo aqui Às vezes eu não menciono não, mas é, cês tão abraçados Próxima Aí sim Las Montenhas Será que ela é naquele dedo de Deus na manhã? Na Terezópolis? Vamos ver Boa tarde Nico Este é o João Miguel Ele tem seis anos E mora em Patinga Ele fica todo feliz quando começa o BG João Miguel Lá de Patinga não falou o bairro né Everton Pode marcar que eu vou tomar um café com o João Miguel aí Everton Eu sou um sujeito simples Você pode colocar na mesa Só Sobre a mesa né O cafezinho Biscoito de porvilho Presunto Mussarela Requeijão Pão de queijo Carne cozida pra colocar no pão Eu sou pessoa simples Você colocar lá Hã? Não, café e Patinga tem bala na agulha rapaz Que cê deixa Um beijo Vamos dar um balança pro João Miguel lá Balança João Miguel Beijo pra você lindão Onde é que ele tava hein rapaz Acho que é o dedo de Deus mesmo lá em Terezópolis hein Eu acho Olá Nico Sou sua fã número um Eu sou Eva de Bela Vista em Teó O seu programa é nota mil Deixa até as panelas queimarem pra não perder Misericó Não deixa queimar não Deus é mais Que que cê faz? Começa a fazer esse almoço mais cedo Dez e meia E aí o que que cê faz? Começa a fritar o peixe Cê fica com um olho no peixe E o outro no gato Se é que cê me entende Se é que cê me entende Não pode deixar as panelas queimar não Vou ser abençoado Sou mesmo Graças a Deus É menino Se não é a benção de Deus sobre mim Um olho no peixe E o outro no gato Manda um abraço pra mim Todos os dias Eu tava acreditando Peixe Sabe Bebiano Tô falando que o menininho Tá na foto ali no dedo de Deus Sabe quem tava lá na Granja Comari Há umas semanas Dessa atrás Tirou foto lá Jonathan Bittencourt É Foi convocado pra seleção? É Bittencourt Depois tem mais mensagem Do telespectador Pode mandar no DDD 3399 1114 43 43